Boa tarde pessoal, mais um vídeo aqui no canal de E.I. Joe Muito legal, sábado bonito aqui Vamos falar um pouquinho sobre o que nós gostamos, mais gostamos, a nossa nostalgia Falar um pouquinho de brinquedos do passado, brinquedos lá de 1980, 1990 E falar um pouquinho de tudo que está acontecendo aqui no mundo, de E.I. Joe Em geral, Hasbro, Mattel e daí por diante, né, então muito legal Hoje a gente vai falar da nossa, da Scarlett, da coleção retro A Scarlett da coleção retro, é muito legal, eu vou diminuir aqui um pouquinho a luz Scarlett, coleção retro, muito legal, olha que bonito a Scarlett Nós vamos falar dela daqui a pouco, tá bom? Mas antes pessoal, eu gostaria de comentar com vocês algumas novidades Que está acontecendo no mundo de ouro, né É muito legal, a gente vem acompanhando bastante aqui os youtubers Todos os youtubers falando sobre, ainda, né, refletindo sobre a Hasbro Pulse Falando dos lançamentos do dia a dia o Classify Muita coisa legal, né Só lembrando aqui os lançamentos que nós tivemos na Classify Do, 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 no Hasbro Pulse que nós tivemos no mês passado em outubro Já no mês anterior, dia 22 de outubro, né Storm Shadow versão original, Flecha Veloz Que é o Spirit, o Cobra Bat, Cobra Alley Viper Cobra, o lançamento, né, a mudança do Cobra Island Do G.I. Joe Classify para o Cobra Viper Python Patrol e Tiger Force, né Lembrando, lançou o Outback na Tiger Force E o Cobra Bat e o Cobra Viper na Python Patrol, né Muito legal Eu ainda não consegui pedir ainda no Target, né Porque são Target Exclusives, não consegui pedir ainda o Cobra Bat E o Cobra Viper porque são Army Exclusives, né Então a gente sabe que esses são mais difíceis de pedir Mas como está o Street Date deles, está marcado o lançamento de 22 de dezembro Provavelmente nesse dia deve liberar mais pre-orders no Target Porque agora pre-orders estão sold out Então deve liberar E aí a gente vai... Eu vou lá, vou entrar Os únicos que eu não consegui pedir ainda através do meu amigo aí, Diogo Que é meu fornecedor e amigo Então está faltando esses dois E hoje só uma novidade, chegou para mim O Barbecue do Classify, muito legal Uma figura muito bacana Vou trazer para vocês aqui em breve o Barbecue da coleção Classify Tá, pessoal Duas notícias rápidas Primeiro, como eu disse aqui, Alley Viper Bat Entraram aí nos pre-orders Então se você entrar na Big Bad Toy Store Se você entrar na Entertainment Alert Se você entrar até no Target Você já veio para pre-order Para entregar nos Estados Unidos, lógico, né Esses dois bonecos lindos Alley Viper, que já estava se falando O Bat, maravilhoso Então já estão disponíveis E outra é Não sei se todo mundo está acompanhando O HasLab da Hasbro Que fala sobre o Sky Striker O lançamento dos... É o primeiro projeto do HasLab da Hasbro Que fala sobre o F-14 O Sky Striker Que se tiver 10 mil backers Vai sair o Sky Striker Como saiu aí recentemente o Sentinela Saiu aquele Transformer gigante Se eu não me engano no Star Wars Está o Kang também Que é aquele monstro Do Retorno de Jedi Que são projetos do HasLab O laboratório da Hasbro Que se tiver patrocinadores Eles fazem os brinquedos Então o primeiro que saiu do Di Joe Não tinha uma expectativa Que se fosse Classified Mas não Saiu do Retro Junto com a volta do O-Ring Então O F-14 HasLab O F-14 Sky Striker Pelo que eu vi Está na faixa de 6 mil backers Precisa de 10 mil Até dia 7 de dezembro Meia noite 7 de dezembro Tem algumas conversas já Que a Hasbro Pode ser que Projete isso para frente A Hasbro vem lançando Vem tentando aí Se você entrar no Hasbro Post No canal do Youtube Eles estão tentando Reforçar a campanha A Emily E o Lenny Panzica Que são os dois O Lenny da Design A Emily da Marketing Da Hasbro Tentando vender o projeto Mas vamos ver Vamos ver se vai sair Bom Então essas são as notícias aqui Vamos voltar E vamos falar aqui Sobre a nossa querida Scarlett Scarlett aqui Do D.I.J. Retro Lembrando que a coleção retro Agora Ela Está vendo que ela tem Essa pegada mais moderna Mas ela vai mudar Agora Vão ser os O-Rings Volta dos O-Rings Daquela coleção original É lógico O Card Art A arte do Card Vai ser essa mesmo Mas vai voltar Os bonecos Exatamente Como era lá Em 1982 83 Mas só com o ring Reforçado Com uma silicone Mais reforçada As articulações O dedinho Não vai quebrar mais Então essa é a promessa Da Hasbro Mas eu vou terminar De mostrar aqui Para vocês O que foi lançado Da Retro E é uma coleção Muito bacana Eu gosto muito Dessa coleção No Card Naquela explosão Clássica Do G.I. Com a personagem E muitos acessórios Você vê aqui Você vê aqui Que a Scarlet Foi muito difícil De achar Essa personagem Muito difícil Mesmo Pessoal Porque A Hasbro Quando manda As caixas Elas mandam Nas Waves Essa aqui Já é a Wave 2 Vinha por exemplo Três Roadblocks Dois Destros E uma Scarlet Por exemplo Entendeu Então Sempre era mais difícil De achar Scarlet Essa aqui Eu comprei no Ebay Também Um pouco mais difícil De achar Mas está aqui Essa é Scarlet Tá bom Então você vê Que a figura Exatamente igual Lá em 1982 Com o bowl Dela Com o arco Dela Muito legal Aqui mostra O desenho antigo Realmente A bota branca Tipo uma armadura Também Meio beige Meio pastel O cabelo ruivo Dela O cabelo vermelho Da Scarlet Que é bem conhecido O cabelo vermelho Dela Aqui eu acho Que dá pra ver melhor Então aqui O desenho Dela A calça cinza A blusa cinza Também E as luvas Brancas A arma Dela Também um colete E as flechas Então Muito legal Aqui Bem nostálgico Aqui Eu até estava vendo Na minha coleção Se eu tinha aqui A Scarlet Inteira ainda Porque Como eu falo O ringue Quebra muito fácil Depois ele acabou Se quebrando Alguns se quebrarem Eu não tenho Scarlet Mas eu tenho Uma surpresinha No final Pra mostrar Quem que eu tenho Aqui Das guerreiras Das mulheres Do G.I. Joe Então essa aqui É a Scarlet Famosa Scarlet Da coleção Retro Muito legal Eu mostrei Recentemente Na Wave 1 Veio Snake Eyes Storm Shadow E baronesa E baronesa A personagem Feminina Nessa Wave Foi a Scarlet Então Essa Wave Lembrando que é Scarlet Roadblock E Destro Depois E Destro Eu vou trazer aqui Pra vocês Roadblock E Destro Então aqui Mostra O Crossel Então aqui Scarlet Roadblock E Destro E o Destro Que são A Wave 2 Da coleção Retro E lembrando que Aqui Sempre tem Aqui A Deixa eu ver Se dá aqui Pra ler um pouquinho O Card O File Card Da Scarlet Vamos ver O que Que fala Aqui O File Card Da Scarlet Em Português Atividade Contra Espionagem Especialidade Principal Inteligência Especialidade Suplementar Secreto Local De Nascimento Todos nós Sabemos Que ela é De Atlanta Georgia E o textinho Que fala Aqui um pouco Dele Iniciou Suas treinamentos De Artes Marciais Dos 9 anos Tornando-se Faixa Preta Aos 15 anos Então Realmente A Scarlet Ela é Praticamente Top 5 Dos personagens De O's Em todos Todas as Refilmagens Todos Os Redesenhos Do J. Joe Sempre tem Scarlet E eu vou trazer Aqui pra vocês Também Um redesenho Da Scarlet Do pessoal Da época Dos Renegades Depois Eu posso até Eu vou ver Se eu marco um dia Um vídeo Pra mostrar Toda a minha coleção Antiga Porque eu tenho Muita coisa legal Moderna Mas Tem muita Muita coisa Antiga mesmo Tudo no card Que eu vou trazer Pra vocês verem Se vocês tiverem Interesse Deixem nos comentários Eu trago pra vocês Mostrando minha coleção Toda antiga Então Vai ser bem legal Um dia que eu tiver A oportunidade De mostrar pra vocês Tá bom Então essa aqui é a Scarlet Scarlet G.I. Joe Aqui O card O file card Dela Bem legal Bem 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 Vintage Mesmo Eu gosto muito Dessa coleção Retro Eu falo retro Mas tem gente Que fala retro Muito legal Essa coleção Que mostra Que a Scarlet É uma personagem Bem difícil De achar Eu trouxe aqui Só pra lembrar A Scarlet Da coleção Classified Então A gente mostrou Ela é a personagem Número 5 Então Da coleção Classified Então Lembrando aqui São os desenhos Mais modernos Que saiu da Scarlet Então saiu aqui A Scarlet No retro E agora A Scarlet No Classified Como eu disse Uma personagem Que é Top tier Personagem top 5 No J.I. Joe Então ela sempre aparece Sempre aparece Em todas as Coleções Então E só pra fechar O vídeo aqui Como eu disse Eu tenho Um outro Lembra Os Renegades Da época Dos Renegades De J.I. Joe Renegades Eu tenho essa coleção Inteirinha Que foi o último Desenho Última animação Dos J.I. Joe Que foi muito legal Se você entrar No Youtube Na Hasbro No Youtube Da Hasbro Você vê aqui Os episódios Da Renegades Quem quiser É um desenho Um redesenho Muito legal Dos J.I. Joe E a Scarlet É um dos personagens Principais Scarlet, Snake Eyes E Duke E Roadblock E o Tunnel Rat Também Eu acho que está O Tunnel Rat Que é um dos cinco Menos conhecidos Mas Scarlet Snake Eyes Roadblock E Duke São praticamente Os principais Então você vê aqui Um redesenho dela Bem bacana E tem várias Eu tenho várias Scarlet Mas essa aqui Que eu consegui Trazer aqui Que aqui ela é Uma chamada Undercover Agent Então essa aqui É Scarlet Do J.I. Joe Renegades Um dia Quem sabe Eu trago aqui Mais informações Dos J.I. Joe Renegades E aqui eles mantêm Lógico A Scarlet Sendo de Atlanta Georgia Então essa é Scarlet Do J.I. Joe Renegades E aí Só para trazer Uma personagem Feminina aqui Eu trouxe aqui A Agente Secreta Agente Secreta Que na verdade Depois mais para frente Ela virou a Lady Jane Mas é aqui Minha coleção lá De 1985 É a Agente Secreta Dos J.I. Joe Aqui bacana Homenageando aqui As guerreiras Mulheres Do J.I. Joe Na Na sua versão Três, três quartos Olha como muda Como era feito Lá o boneco Em 1984 E hoje Como avançou A parte de sculpting De molde De desenhos De tudo Dos personagens Então você vê Hoje que O personagem Já não é nem Três quartos Mais Ele é um quarto Praticamente Porque Um quarto não Ele é Cinco inches Quatro inches Não é três Três quartos Inches É quatro inches Praticamente Porque Você vê que o tamanho É maior Um pouquinho Da coleção Isso aqui É que eu abri Ainda Bonecos Mas hoje em dia É só Só na Na caixa Na cartela Então aqui As versões Da Scarlet Eu tenho mais Mas eu trouxe Três versões Para a gente mostrar Como que é A Scarlet E logicamente Dando Dando prioridade Para essa última Coleção retro Que você Difícil Eu não vi Essa figura Aqui no Brasil Tá gente Mas é a coleção Retro Do Retro Que agora Mudou para O-Ring E vai mudar Para uma Para uma fase Um pouquinho Mais nostálgica Mesmo Com esse Com essa Arte Tudo Do card Mas Vai manter A coleção retro Inclusive Viver com essa beleza Do Heslab Que é o F14 Striker Vamos ver se sai Se a gente chega Nos 10 mil backers Tá bom pessoal Então essa foi Aqui a nossa conversa O nosso review Aqui Da Scarlet Da coleção retro Tá então Muito legal Essa coleção retro Em breve eu trago O resto da Wave 2 Com roadblock Com Destro E tem também Mais um veículo Que eu vou trazer Que é um veículo Que vem com piloto Também Que é o All Striker Que em breve eu trago Aqui Mas no próximo vídeo Eu vou trazer Vou voltar aqui Para a coleção Classified Eu vou trazer O Cobra Trooper Que foi Uma Nossa Foi um Furor Quando lançou Porque todo mundo Lembrando que Às vezes na coleção Joe Dos colecionadores Joe Tem gente que gosta Mais do cobra Do que dos próprios Joe Então Vou trazer aqui Um boneco espetacular Que é O Cobra Trooper Da coleção Classified E aí a gente vai conversar Um pouquinho de novo Voltar a falar Do nosso Carro-chefe Aqui principal Do nosso canal Que é a coleção D.I. Joe Classified Nós vamos falar Do Cobra Trooper Tá Mas hoje aqui Uma homenagem As mulheres Através dela A Scarlett Do D.I. Joe Retro Da coleção Retro Ou retro Do D.I. Joe Tá bom pessoal? Muito obrigado Um prazer Falar sempre com vocês Aqui Obrigado aí Pelo canal Eu tive um 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 Que eu O Bando de Iominho Muito legal Gostei muito Da Da Homenagem dele Ele é um canal Muito legal Entra aí no canal dele Bando de Iominho E ele tem aí Bastante review De várias linhas Várias coleções Inclusive De I. Joe Classified Muito parceiro E é legal Pra gente Manter a nossa Comunidade Fechada Muito obrigado Pessoal, deixem o like Deixem seu comentário aqui pra gente poder Reforçar o canal e tá sempre conversando Sobre essa paixão nossa aqui Que é G.I. Joe E também de tudo que remete Lá a nossa infância de 1980 Tá bom? Valeu pessoal Bom sábado aí, bom final de semana Pra todos, em breve a gente tá de volta aqui Com Cobra Trooper Classified Valeu, um abraço, até mais